A figura de Adão e Eva também é uma figura representativa dessas civilizações ou dessas levas, quatro levas, de raças adâmicas, que a gente chama no Espiritismo, raças adâmicas, que vieram para a Terra. Entre 12 e 7 mil anos atrás, ou entre 10 mil antes de Cristo e 5 mil antes de Cristo, sucessivamente vieram levas de espíritos degredados de capela, que era uma humanidade semelhante a nós, num planeta que orbita no sistema binário, no sistema estelar binário de capela, a 42, se não me engano, anos-luz do sistema solar, e que naquela época eles haviam atingido um ponto de transição planetária como nós estamos hoje. E que lá, infelizmente, na última, então vieram os degredados. A primeira leva de degredados formou na Terra a civilização ariana. A segunda leva formou na Terra a civilização hindu. A terceira leva formou a civilização egípcia. E a última leva formou a civilização judaica. Então, veja você, todo o Ocidente, a gente pode dizer, faz parte dessa civilização indo-europeia, ou indo-védica, ou ariano-hindu. É tudo a mesma coisa. Que foi se espalhando da Índia para o Ocidente, chegando também na Pérsia, depois, quando vieram os egípcios, depois os hebreus, e de lá subiram para a Europa toda, geraram as civilizações da Europa, como a civilização eslava, anglo-saxã, a civilização latina, o Império Romano, os gregos, tudo isso, e depois espalhando para a América, porque os europeus dominaram a América, dominaram alguns países africanos também, na costa, chegaram até a Ásia. Toda essa movimentação vem de degredados de capela, que, infelizmente, segundo Chico Xavier, vieram para a Terra, porque lá eles faliram, no sentido coletivo, gerando uma guerra nuclear, que foi devastadora, que foi terrivelmente destrutiva, e por isso mesmo eles foram expulsos de lá. Por isso que na Bíblia tem essa imagem de Adão e Eva, tentados pela serpente a comer a maçã do pecado, foram expulsos do paraíso. Então, essa lenda do paraíso perdido, nada mais é do que o degredo de capela para a Terra, e a figura de Adão e Eva também é uma figura representativa dessas civilizações, ou dessas levas, quatro levas de raças adâmicas, que a gente chama no Espiritismo, raças adâmicas, que vieram para a Terra. expurgar, vamos dizer assim, pela expiação mesmo, o grande erro que cometeram de destruir a grande parte do seu planeta de origem capela. E que ainda hoje nós estamos aí, dentre esses todos, a maioria deles voltou, por exemplo, a grande maioria dos egípcios evoluiu o suficiente e voltou o segundo Emmanuel. Voltou? Voltou para a capela. Ah, mas o planeta está habitável de novo, é isso? Não, é não. O planeta não foi destruído, ele prosseguiu na sua evolução. Hoje é um planeta, talvez uma transição para ser um planeta feliz. É um planeta regenerado. Eles não destruíram o planeta inteiro. Foi um cataclisma que exterminou os seres humanos. Grande parte. Humanos. E eles vieram para cá. Eles que eu falo somos nós, porque uma vez eu perguntei ao Chico, como que nós vamos saber se nós somos da Terra ou de fora da Terra? Ele falou comigo, é muito simples, meu filho. Basta perguntar se nós acreditamos em reencarnação. Se a resposta for positiva, nós não somos da Terra. Somos extraterrestres. Somos extraterrestres. Estamos aqui em expiação. E se falar que não acredita em reencarnação? Aí é da Terra. Ele me explicou o seguinte, não é uma questão de evolução espiritual. É uma questão de maturidade pelas vidas sucessivas que o Espírito já teve em outros mundos. Então ele já sabe instintivamente da realidade da reencarnação. Mesmo porque ele foi degredado para cá. Vejam você que grande parte do Oriente é reencarnacionista. Todo ele. Os hindus, os budistas, os confucionistas, os laoístas, ou taoístas, como queiram. todos eles são reencarnacionistas. E você falou do cataclisma nuclear lá em Capela? Capela. Capela. É. Chico Xavier, na época, milhares de anos, quanto foi isso? Especificamente sobre o que você vai perguntar, que eu já sei, que é o Chico Xavier. Ele me contou, e eu estou nessa história também, porque isso foi decorrente de um sonho que eu tive, com esse último dia nuclear. Eu me vi dentro de um porta-aviões. Eu era um oficial raso da Marinha e estava na ponte de comando, em posição de sentido de um porta-aviões, na frente de uma cidade que parecia muito Nova York, pelos prédios altíssimos que tinham, mais de 100 andares e tudo. Só que tinha uma grande diferença o que eu vi nesse sonho. Eu acordei, eu acordei assim, empapado de suor e chorando muito depois desse sonho. Eu vi essa grande cidade na foz de dois rios, do lado esquerdo tinha um grande rio e do lado direito um grande rio. Isso é o que diferia de Nova York. Nova York é uma ilha, não é? A ilha de Manhattan é um rio só que envolve aquela ilha. Nesse caso, não, era muito maior do que Nova York. E havia uma esquadra, não sei como se chama isso na Marinha, mas de navios de guerra. Eu estava no porta-aviões e nesse momento entra, havia o comandante do porta-aviões, que era a autoridade máxima e aí entra uma autoridade que era muito maior do que o comandante. Só dele entrar na sala, eu tremi de medo da figura. E ele bateu a mão, ele se dirigiu ao comandante, bateu um murro na mesa de comando e gritou, eles estão revidando, a bomba está vindo, eles estão revidando. Você imagina o pavor que eu tive. E essa figura que era um almirante em chefe, não sei se é almirante da Marinha, é isso? Não, eu esqueci. Eu sei que era a mais alta patente da Marinha, naquela ocasião, ele chega e grita isso, que o revide estava vindo. E realmente veio, porque aí eu vi a bomba caindo no centro da cidade, a gente estava estacionado de fronte à cidade, no mar, e aquele cogumelo nuclear que desceu feito uma bola de fogo, e eu só me lembro de ser consumido naquilo tudo, numa sensação de pavor terrível. E eu fiquei muito impressionado com isso, eu acordei empapado de suor e lágrimas, e a primeira coisa que eu pensei era que eu preciso contar esse sonho para o Chico Xavier. E a primeira ocasião que me deu de ir a Uberaba, interessante que ele já sabia, porque assim que eu cheguei na casa dele, ele mandou todo mundo embora, que ele precisava conversar comigo em particular. E aí eu não tinha falado nada, absolutamente nada. E aí ele me faz sentar-me do lado dele e vira-se para mim e diz, você sonhou, não foi? Você quer me contar um sonho? Sim, quero. Como você sabe, Chico? Ele falou assim, eu sei, pode me contar. E ele muito atento, eu fui contando detalhes que não deu aqui para contar e no final da conversa ele foi arregalando o olho, foi arregalando o olho e assim, meio espantado com a minha memória e falou comigo assim, nossa, meu filho, você foi longe, hein, Geraldinho? Mas foi longe como, Chico? Não, você recordou. Mas recordou o quê? Porque na Terra não teve isso. Porque a bomba nuclear que nós tivemos em Hiroshima e Nagasaki eram cidades pesqueiras, cidades pobres, não tinha prédio de 100 andares, nem coisa nenhuma. E eu disse, não, isso não foi na Terra. isso que você viu aconteceu de fato, mas aconteceu em capela há 7 mil anos atrás, 5 mil antes de Cristo, por causa desse episódio que nós viemos todos degredados para cá. E ele era o almirante, o Chico, de quem eu tinha medo naquela ocasião. Então você vê que a gente evolui mesmo. Que história, hein? Essa história é muito boa.